Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de PC Building Simulator, com algumas novidades, que é a nova DLC da NZXT, que traz além de uma nova oficina, um novo visual e layout e novos componentes para montagem de computadores. Então eu vou começar aqui, eu vou escolher o modo montagem livre, temos aqui as outras oficinas, das outras que vieram nas outras DLCs, aqui está a oficina padrão, aqui tem a oficina da Razer, aqui a oficina Republic of Games da ASUS e aqui a nova oficina da NZXT. Eu vou escolher ela, vejo o novo visual, vou aceitar. Beleza, estamos aqui dentro da oficina da NZXT, vejo que é um espaço bem grande, aqui está a porta de entrada, aqui esse interruptor para apagar a luz, vejo como fica no escuro, mas vou acender aqui de novo, para mostrar melhor, aqui vejo o visual em roxo e branco, vejo estubos no detalhe, aqui essas garrafas da NZXT de enfeite, aqui vejam esses objetos, o calendário, que é padrão, essas caixas de gabinetes e de outros componentes, o watercooler, vejo o armário, o design dele, aqui as camisetas da NZXT também, aqui mais uma decoração, alguns gabinetes, outras garrafas ali, vejo no detalhe aqui o logo do NZXT no fundo, tem esse outro negócio roxo aqui, vejo o visual modelo tudo em branco e roxo, aqui algumas máquinas que estão montadas, outro gabinete, bom, esse já estava aí, eu vou precisar de um espaço aqui que eu vou montar uma máquina com alguns novos componentes, deixa eu pegar esse aqui e vou guardar aqui, beleza, guardei, agora tem um espaço ali, agora dá para começar a montar uma outra máquina, uma nova máquina, aqui não, aqui é o lugar onde eu coloquei, é o inventário, quer dizer, o armazenamento, inventário é o que é o local onde eu vou pegar as peças, legal, esses watercoolers aqui, esses gabinetes e essa outra decoração, ficou tudo muito bonito, beleza, vamos começar aqui, vou pegar um gabinete, como é DLC da NZXT, eu vou escrever aqui NZXT, vou pegar um gabinete novo da NZXT, vejo que há diversos modelos, de vários tamanhos, modelos e cores, deixa eu ver e dar uma mostrada bem, tem vários modelos mesmo, tem para vários gostos, deixa eu dar mais uma circulada, vou mostrar todos aqui, para ver qual que eu vou escolher, os novos modelos que vieram é da série H, tem muitos modelos mesmo, várias opções, opção aqui é o que não falta, mas eu vou pegar aqui, deixa eu ver, estou até em dúvida aqui, vou pegar esse aqui, NZXT H500, branco, deixa eu colocar aqui, ó, aqui no detalhe, a manta da NZXT também, ó, muito legal, pronto, gabinete, aí a primeira coisa para começar a montar o PC, vou trabalhar aqui no PC, deixa eu retirar as tampas laterais, essa de acrílico, vejo que o gabinete vem com duas fãs, 120mm, aqui no detalhe o gabinete, ó, vou mostrar do outro lado, é um visual até bem simples, vou continuar, deixa eu ver, é que eu tinha voltado, que eu não tinha colocado os parafusos, colocar os os parafusos no modo automático, para ir mais rápido, só dar um clique em cima aqui, remove as peças, beleza, removi as tampas, vamos começar com o primeiro componente, vou colocar uma fã, vou colocar essa fã com RGB, 720mm da Corsair, então tem RGB, então vai ficar bem iluminado, beleza, ficou legal, vamos escolher o outro componente, o primeiro componente dos mais importantes é a fonte de alimentação, eu vou pegar aqui o modelo da Corsair, vários modelos de fonte da Corsair, eu vou escolher o modelo HX1000, beleza, esse gabinete não tem aquele compartimento de fonte, só instalar ali, beleza, fonte instalada, vamos escolher o próximo componente, o próximo componente é a placa-mãe, vários modelos aqui, ASRock, várias marcas, dois tipos de processadores, tanto AMD quanto Intel, tem umas ali que não são compatíveis com o gabinete, tem modelos da MSI, até da própria ANS XT, poderia pegar aquela branca ali para combinar, mas vou escolher uma, vou escolher uma, vou escolher uma da MSI, tem vários modelos, vou pegar aqui a MSI Z390 ACE, beleza, peguei, é só dar o primeiro clique que ela completa aqui a fixação dos parafusos, é bem mais prático, beleza, placa-mãe instalada, vamos para o próximo componente, que é o processador CPU, já dá para ver que ele, o jogo já marcou ali como, como eu escolhi uma placa-mãe para processadores Intel já, ele já riscou ali os processadores AMD, inclusive alguns processadores da Intel, que são de soquete diferente, veja ali que tem alguns processadores disponíveis, vou pegar aqui o i9-9900K, um dos processadores mais top, deixa eu abrir aqui, beleza, o processador instalado, agora é só fechar, agora sim, vamos agora aplicar aqui a pasta térmica, uma gota de pasta térmica, ok, vamos escolher o próximo componente, aqui a memória RAM, vou pegar o modelo da Corsair, vejo que tem vários modelos também, de vários tamanhos e frequências, com RGB, sem RGB, a variedade aqui é bem grande, tem nas outras marcas também, mas vou escolher um da Corsair, vou pegar esse aqui, tem RGB, de 4.266 MHz, deixa eu abrir aqui todos os slots primeiro, beleza, agora sim, já posso instalar, está instalado um, eu vou instalar os outros três, dois, vou ocupar os outros slots também, beleza, aqui, já dá para ver que as outras não são compatíveis, mais duas, beleza, instalada para sucesso, agora a última, são módulos de 8 GB, então 4 x 8, são 32 GB de memória, já é uma boa quantia, no próprio jogo tem placa-mães bem mais top que essa, que suportam até mais slots e maior quantidade de memória, mas aqui por enquanto está de bom tamanho, eu vou escolher aqui o armazenamento, tem vários modelos também, SSD, SSD M.2, os HD SATA também, vou pegar aqui um SSD, aqui tem um modelo da Gigabyte, da Adata, da Corsair, SSD da Gigabyte ali, até de 1 Tera, eu já coloquei para os cabos colocarem automaticamente também, para ir mais rápido, vamos agora escolher o resfriamento do CPU, os coolers, vou escolher o modelo da NSX-T, veja que aquele modelo ali não cabe, vou pegar esse aqui mesmo, beleza, já instalado, esse é um novo modelo de watercooler da NSX-T que chegou ao game, tem vários outros ali, beleza, instalado, vamos para o próximo componente, o próximo componente é a VGA, ou seja, a placa de vídeo, vou editar aqui, vou colocar uma RTX, aqui temos as RTX 2070, 2080 e 2060, GB AURUS, tem os modelos folder, vou pegar essa branca aqui, 2070, vou encaixar nesse local aqui, beleza, vou ter que remover isso aqui, e essas outras duas peças do gabinete, beleza, agora sim, vou pegar esse modelo branco, da Gigabyte, queria uma 2080, mas não tem uma 2080 branca, então vai ser essa aqui mesmo, para combinar com o gabinete, o gabinete, já é uma placa muito poderosa, beleza, placa instalada, vamos agora colocar as tampas do gabinete, o gabinete acrílico, vou pegar aqui a outra tampa lateral, beleza, perfeito, colocado, está aqui pronto, o PC, é só ligar, ligar os cabos, energia aí, no monitor, e os periféricos, teclado e mouse, beleza, tudo pronto, ficou muito bonito, agora é só ligar, ligar a máquina, já está vivendo detalhes aí, RGB, memória RAM, do watercooler da Funk, eu coloquei ele no gabinete, falta primeiro o sistema operacional, valeu o erro, vou ter que colocar o pendrive com o sistema operacional, tipo, ó, muito bonito, apesar que aquelas cores dá para mudar depois o sistema, deixa eu colocar aqui o pendrive, bom, sistema operacional, desligar a máquina, ligar de novo, agora sim vai iniciar o sistema, começa esse dele, ele inicia muito rapidamente, de maneira praticamente instantânea, legal, vou mexer aqui na iluminação, para isso é preciso iniciar a máquina, vou nem pular aqui, porque é bem rápido mesmo, por conta o SSD, veja o logo da MSI, da placa-mãe, som característico do sistema, agora sim, podemos mexer na iluminação, veja que aqui aparece todos os componentes que a gente tem RGB, eu vou redefinir, vou selecionar tudo, vou colocar uma cor só para todos, vou colocar esse azul aqui, beleza, apliquei, veja que ficou tudo azul, também ficou no aceleração, vou mudar aqui para estático, para ficar mais parado, apliquei, ficou legal, dá para escolher a cor que quiser, agora aceleração, veja que ele fica pulsando, olha só, muito legal, visão geral do gabinete, muito bonito, combinando, 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 combinando branco ali, com o ativo de branco, com a iluminação azul, dá para colocar a cor que quiser ali, deixa eu trocar aqui os periféricos, com o teclado comum ali, vou colocar o kit da ASUS, deixa eu ver aqui, tem os modelos da RAZER também, também, vou escolher aqui, legal, ASUS ROG, vou pegar esse aqui, beleza, muito bonito, com o teclado com RGB, vou mudar aqui o mouse também, tem poucos modelos da ASUS, da HyperX, da RAZER também, vou pegar esse ASUS aqui, olha os modelos da RAZER, tem mais modelos da RAZER, da ASUS só tem aqui os dois, vou pegar esse modelo da HyperX aqui, que está mais bonito, vou pegar um copo ali, um periférico de cada marca aqui, peguei um teclado da ASUS, o mouse da HyperX, vou pegar aqui o mouse pad da RAZER, ficou legal, bem mais bonito, a visão geral aqui, olha, do PC, muito lindo, então é isso aí galera, esse foi o vídeo de PC Building Simulator, com a nova DLC da oficina da NSX-T, eu também montei essa máquina aí, de exemplo, espero que tenham gostado, se quiserem mais vídeos de PC Building Simulator, diga aí nos comentários, e isso aí, um grande abraço, até a próxima aí, falou!